A Tricolor! Tem decisão da Liga de Ouro São Paulo vai enfrentar a Unifascis Às 7h55 e a ESPN Irá transmitir a jogada Voltando para a sofrência, eu já até escolhi Uma camiseta preta para ir de luto Pelo futebol que São Paulo está jogando Nós caímos fora da Copa do Brasil Tivemos uma sequência de jogos ruins E no domingo vamos enfrentar o Cruzeiro Às 4h no Pacaembu Lembrando também que o Cuca já declarou Que haverá uma lista de dispensa de jogadores Após a Copa América E aí, quem vocês acham que deve estar nessa lista? Deixa nos comentários Seu like e semana que vem nos vemos Gostou? Veja outros vídeos E assine o canal